Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha, acorda o bizarro... Amores, tudo bem? Segundona, começamos com tudo! Ontem eu abri uma caixinha de perguntas e é incrível como, quando eu abro a caixinha de perguntas, vocês perguntam muito sobre o que eu tô usando pra estria. E aí, eu sempre mostro aqui, é esse cicatribem, ó. Porque ele, além de prevenir as estrias, que minha barriga, graças a Deus, tá lisinha, ó, previne, ele trata algumas que eu tenho no bumbum. E eu percebi que a pele do bumbum tá mais lisinha, viu? Por isso que eu falo, vou deixar o link, eu tenho 20% de desconto, mas eu quero pedir pra vocês, tirem foto do antes e depois, pra vocês acompanharem o tratamento. Eu tô amando, eu senti que a pele aqui dessa região tá muito mais lisinha e o resultado tá... Tamanhão, eu sou suspeita pra falar, porque eu adoro melecar mesmo minha barriga. E o, aqui, na parte dessa parte da coxa aqui, principalmente. Dividam comigo a experiência de vocês, que eu vou amar saber, tá? O otimista é aquela que tá em obras, sabe lá Deus quando vai terminar, e já tira tudo do guarda-roupa. Todos esses vestidos, conjuntos, olha que lindo, não me servem mais por conta da gravidez. Aí, o que eu fiz? Tirei do guarda-roupa, vou colocar numa caixa, colocar a etiquetinha vestido, ou numa mala, pra arrumar na casa nova. Depois que eu tiver baby, volta a me servir. Passei na obra, agora cheguei aqui, no nosso canto preferido de trabalho. Da outra vez, eu não marquei, vocês perguntaram, gente, da onde são os quadros, as artes todas que a gente tem aqui, são da Urban Arts. Inclusive, eles são tão incríveis, pra mim, os melhores, eles vão fazer a cobertura flacelo também. Olha esse acabamento, é muito chique, né? E ó, esse, essa tela, é toda pintada, é a coisa mais linda. Eu amo, sou muito apaixonada, ficou muito lindo, fez toda a diferença, né? Olha esse espelhão, pra mostrar o meu look. Aqui, só dá pra ver o Gabriel, né? Só tem o umbigo, minha querida, pra fora. Eu vou fazer uma coisa que vocês estão pedindo faz tempo. Aqui, estrear o meu cantinho, aqui no escritório. Recebidos do Gabriel. Tem muita coisa fofa, vocês vão ver agora. Gente, primeiro, feijão. Vamos lá, que eu vou fazer bem desses recebidos pra vocês. Vamos começar. Ai, que gracinha. Olha. Com chapéu, chapéuzinho de fazenda, chazendeiro, não é? Olha que lindo, deixa eu ver quem deu. Nossa, óbvio. Flavinha, acompanho de longe a sua família e comemoro cada vitória. Nesse momento mais lindo da vida de vocês, eu não poderia deixar de enviar um mimo para o baby. É. Ari Atelier. Obrigada, Ari. Ai, eu amei. Olha, combina. Deixa ali, Ari. O sapatinho. Cara, você imagina? Ó. Vai ficar lindo. Eu acho que é a mesma pessoa. Ah, não, tem um cartãozinho aqui, ó. Deixa eu ver quem foi. Olha isso, gente. Gente, como chama isso? Come e come. Pac-Man. Mas é aquele joguinho do come e come, né? Não é que ele vai comer um negocinho? Não, é o Pac-Man. Gente, que chique, que lindo. Olha. Xerine e Nayana. Ó, Adão, Amanda, Carnaúba, Amanda, Ana Paula Briggs, Andessa Ruivo, Dani Barbosa, Fernanda Máximo, Fernanda, Gabi, Guelva, Putz David, Rafaela, Sami e Tuani. Ai, meu Deus. Vamos ver. Gente, gente, esse. Quem vai usar? Emily Martins, Ellen, Jessica, Joyce, Irla Carla, Lala, Linda Araújo, Linde C, Lorena, Luana, Lucas Delfino, Matela Serda, Marcela, Natália Beatriz, Natália Oliveira, Oslana C. Olha o seu cabelo. Olha que coisa muito linda. Olha o seu cabelo. Que coisa pouca. Olha. Olha isso de tricô. Que coisa perfeita. Gente, eu vejo muito ele assim. Meu Deus, Ju. Cara, pra um bebo pai de camisa é isso. Meu Deus, Ju, Letícia da Flacelo Reasons Amei Considerem o zíper aberto Olha, que lindo Meu filho, a Pathy da Bahia, Salvador, Pathy Esteves Amamos, Pathy, tá muito lindo Olha essa caixinha já no tema, fazendinha, caixa de remédio, né? De termômetros, essas coisas Da Belas Artesanatos Ateliê Belas Artesanatos Obrigada, Isabela Vou usar muito Olha esse meu filho recebido, Baby Gabriel Pera aí, menino Gente, eu não dou conta com o nominho dele Ai, gente Olha que delícia Não dá pra acreditar Não estou acreditando Olha, tudo com o nomezinho Que lindo Ai, gente, obrigada Mônica, obrigada Olha que lindo, toca até musiquinha Esse aqui veio só escrito na caixa De mais presentes Ah, obrigada, gente Amei Que coisa linda Olha esse, amiginho Timurinho Coisa mais gostosa Olha essa Manta que chiquérrima Ai, meu filho Gente, que coisa mais Linda Olha a almofazinha Santo anjo do Senhor Meu zeloso guardador Que a ti me confiou A piedade divina Sempre me rege Guarda, governa e ilumina Amei Muito lindo Olha, gente Olha o conjunto Olha outro conjunto De tricô Coisa mais linda Vem com a manta Camila e Érica Que deram esse Muito fofo, gente Olha, eu não tenho palavras Pra vocês Ó Presentes para o príncipe Gabriel Vianas Angrande Coisa mais linda Esses da Marcela Que coisa mais fofa Obrigada, Marcela Ele vai usar tudo Prometo Ô, meu Deus Olha, gente Quanta coisa Esse menino Muito mimado Timinho Que legal Chamaninho Será? Deixa eu colocar dentro do berço Pra deixar o neném Veio com três lençóis Ó A capinha Muito Lounger Muito lindo Dominic Obrigada Portanto Mais Din ambition É Fagar Marentena É Fagar Marentena É Marentena Muitos aniversários esse mês Ontem foi aniversário da minha sogrinha maravilhosa Hoje é aniversário do Alex Yashushi Abração Alex E dia 20 Que está chegando é o meu aniversário Quem mais faz aniversário esse mês? Gente, vocês viram os recebidos? O que a Flavinha fez? Eu estou assistindo todos agora Que fenomenal Vocês são muito demais É cada presente um mais lindo que o outro Um mais inusitado que o outro Muito obrigado, viu? Por todos os presentes que vocês dão pra nós E quem não viu, corre lá No arroba Flavinha Underline Viana Se vocês não sabem ainda Vai lá É uma coisa mais linda que a outra Muito obrigado pelo carinho de vocês Mais importante do que o presente em si É o carinho de vocês Gente, vocês viram os recebidos? O que a Flavinha fez? Eu estou assistindo todos agora Que fenomenal Vocês são muito demais É cada presente um mais lindo que o outro Um mais inusitado que o outro Muito obrigado, viu? Por todos os presentes que vocês dão pra nós E quem não viu, corre lá No arroba Flavinha Underline Viana Se vocês não sabem ainda Vai lá É uma coisa mais linda que a outra Muito obrigado pelo carinho de vocês Mais importante do que o presente em si É o carinho de vocês Oi meus amores Hoje é segunda-feira Quero desejar uma segunda linda Uma semana maravilhosa Que tudo dê certo Que essas coisas com o coronavírus melhorem Eu comecei a postar aqui no Instagram Foi na época da Fazenda Pedia voto pra vocês Desesperada Postava roça Saudade dessa época Minha avó no grupo da família ali em cima Acabou a Fazenda Já era a época da minha festa de 15 anos E aí eu postei muita foto pra vocês Do ensaio, da festa Que saudade Vídeos lindos lá no feed Da festa de 15 Bastante gente começou a me seguir nessa época Essa festa foi um sucesso Eu paro nos trends do Twitter Saudade E tem tudo quando a gente foi pra Disney pela primeira vez Foi mágico Eu, minha mãe, Mari e Marcelo E aí a gente ficou só 3 dias pouquinho Mas foi uma experiência incrível, sério No aniversário de 16 A gente foi pra Disney de novo Conheci os parques que a gente não tinha ido Aproveitar uns dias a mais E foi incrível, sério Vou mostrar eu e o Marcelo no estilingue Gente, eu falo que o Marcelo Ele é surreal de maravilhoso Porque ele me faz fazer essas coisas, olha Eu não sei Eu quase enfartei esse dia Esse brinquedo é o pior que eu já fui na vida É pior que paraquedas É pior que tudo Eu não sei explicar esse estilingue Mas é muito legal Vale a pena ir Eu iria mais 30 vezes Mas dá muito medo, sério Eu compartilhei diversas coisas com vocês Lançamento da Mari Casamento Eu e o Marcelo no kart Minha primeira vez no kart Aí evento Depois postei pra vocês A primeira vez que eu bati 250 mil no Insta A gente dançando no fit dance Aí veio o Natal Que eu passei com a minha família Ano novo E a minha experiência da vida Na Austrália Lá na Austrália Compartilhando tudo com vocês Tenho que ser muito grata a Deus Porque foi a experiência mais fantástica Da minha vida Eu na praia Em Byron Eu com os meus amigos Enfim, gente Essa experiência mudou minha vida Em todos os sentidos Maturidade De inglês Tudo, tudo Sério Quero fazer mais 30 vezes Um destaque pra vocês Falando sobre o meu intercâmbio Curiosidades O Gold Coach Tá tudo lá A nossa nova fase Gabrielzinho chegando Coisa mais linda É Meu adversário na pandemia Passei com a minha mãe Meu padrasto Que foi muito legal também O segredo que eu guardei Do Gabrielzinho Que era menino A casa que Deus deu pra gente E é isso, gente 355 mil seguidores Eu só tenho que ser grata Por tudo Obrigada por vocês me acompanharem 15 No meu intercâmbio No meu irmãozinho E tudo está se realizando E eu só tenho que ser grata Muito, muito, muito Grata a Deus Por diversos sonhos Que ele realizou Os meus sonhos Os sonhos da minha família Olhando essa trajetória Assim, eu fico muito emocionada Porque sem ele Nada disso seria possível Ele sabe Que desde pequenininha Eu pensava na minha festa de criança Desse para e depois joga na minha cara E faz Intricionista Olha o que a gente ama ganhar Castanha de caju Ganhei da flor do caju Esse pacotão de castanha E a mesma dona Que faz os bolos na caixa Que mandou para mim De aniversário Mandou para minha avó Obrigada Gente, eu tinha feito tudo bonitinho Vocês viram, né? Quem disse que eu acho agora a folha Que eu tinha anotado tudo Ai, Sabrina Só você mesmo Digo 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 Digo